Oi, pessoal! As eleições já estão aí, já são no domingo. E hoje você tem a última oportunidade, antes do primeiro turno, de acompanhar o embate entre os candidatos à presidência. É que hoje, aqui na Globo, acontece um debate com os sete candidatos à presidência. Esse debate, gente, começa logo depois de Pantanal e você pode assistir na Globo, no G1, Globoplay ou Globonews. E toda a equipe do Fato ou Fake vai estar a postos para apurar tudo o que for dito pelos candidatos. E vou aproveitar que eu estou falando de eleições para te dar uma dica. Se você, eleitor, está com dúvidas sobre como justificar seu voto, baixar o e-título, enfim, nesse Guia do Eleitor, o G1 te explica tudo o que você precisa saber sobre o dia da votação. Então não perde tempo e baixa aqui que a gente te conta tudo o que você precisa saber. E mudando completamente de assunto, eu vou falar agora da rainha da Dinamarca. É que a Margarete II retirou o título de realeza, de quatro netos. Isso mesmo, eles deixaram de ser príncipes. A rainha tem dois filhos e esses netos que tiveram seus títulos retirados são herdeiros do filho mais novo da rainha. Segundo a coroa, ela tomou essa decisão para permitir que os netos tenham uma vida mais normal e que possam escolher o que eles querem para si sem se limitarem às obrigações da realeza. Apesar dessa justificativa, a mãe de dois netos, né, que tiveram seus títulos retirados, disse que eles se sentiram excluídos. Depois da morte da rainha Elizabeth II, a Margarete II é a monarca viva com o reinado mais longo da história da Europa. Até a próxima.